Então irmãos, aqui nós do Projeto Novo Caminho Estamos aqui pra conversar com vocês, passar pra vocês A história da vida desse irmão aqui que está, ó Vocês estão vendo ele de costas agora, mas pra vocês verem O que Deus faz na mudança para um ser humano, né irmãos? A presença do Senhor faz ele sair do escuro Para ir para a libertação, a salvação, a luz que Deus dá pra ele, ó Esse aí é o nosso irmão, Alexandro Santana, irmão Que está aqui, ó, no nosso projeto Chegou num tempo de mais ou menos um mês Que é o que está completando ele, quase um mês, né Alex? É, dia 26 agora vai fazer um mês, pela glória de Deus Olha ele aí, ó O mistério que ele fez na minha vida Quero agradecer o meu futuro pastor, Luciano Que teve um voto de confiança Me pôs pra essa casa Onde que eu senti a glória de Deus O paraliso, o jardim, o verdadeiro jardim do Éder Que Deus, ele pôs eu aqui nesse lugar Um lugar onde que você quer ser libertado Que você quer ser curado E exaltar o nome do Todo-Poderoso, né? Tantos milagres, tantas coisas que ele tenha feito na minha vida O Senhor, ele me castigou severamente Mas não me entregou a morte Não me entregou a morte Levei tiro, levei facada Mas pra glória de Deus, eu estou aqui vivo Porque o Senhor é maravilhoso O Senhor, a misericórdia do Senhor não tem fim Eu quero agradecer também Os irmãos que estavam lá na Cacolândia Que estavam pregando Aquele irmão que falou do rei Ezequia Não lembro o nome dele Mas o Senhor, ele sabe Que ele tinha uma carta na mão E aquilo ali Deu mais confiança em mim Eu chegar mais próximo de Cristo E aquele irmão que estava pregando também Com a caixinha Com a caixinha na Cacolândia Eu sentei bêbado Do lado dele E comecei a ouvir a pregação E falei, irmão Prega mais, prega mais Fala mesmo, irmão E eu quero mandar um abraço pra eles também Pra as meninas também Que estavam lá também no evangelismo Na Cacolândia Vocês, irmão Que contribuem com essa obra Continuem, irmão Contribuindo Porque está salvando várias vistas Várias vidas Porque a palavra de Deus fala Tivesse fome Me desse o de comer Tivesse sede Me desse o de beber Tivesse frio Me vestisse Então, irmão Continue contribuindo com essa obra Em nome de Jesus Em breve estarei aí no ministério de vocês Levando uma palavra Levando um testemunho Porque o Senhor Ele é maravilhoso O Senhor É poderoso Vocês, irmão Que ouvem Esse Esse Vídeo Esse vídeo Contribui Passa pra outros colegas seus Outros Outros mundos Que as pessoas Possam ver O paraíso O ambiente O ambiente Olha que ambiente maravilhoso Olha Aqui só não liberta Quem não quer, irmão Feita glória Só não liberta Quem não quer Porque a mão do Senhor Está estigada Estigada Nessa casa Aqui É a obra do Senhor A pessoa que entra nesse lugar Ela sai liberta Mas a pessoa tem que querer E tem umas pessoas Que ajudam Que fortalecem Como o irmão Luciano Vocês me puseram no meu compromisso Eu vou honrar Eu vou honrar o meu compromisso A minha palavra Minha palavra de cristão É sim, sim Ou não, não A partir do momento Que o cooperador Luciano Falou Você sai daqui da Cacolândia E vai lá pra Santo Amaro Quando chegar em Santo Amaro Eu vou te ajudar Passei um frio tremendo Sentei na rodoviária E cheguei lá na rodoviária O inimigo ele vem com prato Ele vem com duas cervejas Para me beber Bebi uma latinha de cerveja E dormi Acordei de manhã E fui pro Terminal Santo Amaro Que é a glória de Deus Passei o dia inteiro lá O dia inteiro lá na Terminal Santo Amaro E o cooperador Luciano Ele arrumando várias casas de recuperação Todas as casas estavam cheias Essa casa estava cheia também Mas o senhor Quando ele ama os escolhos dele Ele abre porta onde não há porta Aleluias Meu irmão Eu agarrei com as minhas duas mãos Um abraço para todos vocês Em nome de Jesus Eu quero deixar uma palavra também Que fica lá no livro de Segundo Samuel 9 Eu me contava na terra de Lodebar Como o Fibossete se encontrava na terra de Lodebar O senhor ele Ele lembrou da nova aliança Da aliança que ele tinha feito com o Jonathan E mandou perguntar Resta ainda a guia da família de Seu Que eu possa mostrar a lealdade Você que está contribuindo com essa obra Seja na lealdade Porque na lealdade O senhor ele vai te exaltar No tempo certo Em nome de Jesus Deixo essa palavra Aqui em nome de Jesus Amém meus irmãos Fiquem na paz Até breve Aleluia Deus seja louvado a todos